Olá pessoal, tudo bem com vocês? E tal o Bruno falando mais uma vez aqui diretamente do nosso canal pessoal. E aí, como é que anda aí os preparativos natalinos para as festas aí de fim de ano na sua casa? Hoje eu apresento aqui para vocês como preparar, como fazer alguns enfeites natalinos usando simplesmente MDF e EVA, tá bom? Além disso, vamos utilizar também uma tinta PVA para dar mais vida, mais cor às nossas peças aí que vamos utilizar hoje, tá bom? Então se você está curioso, quer saber mais aí, de repente para utilizar aí na sua afro de natal, na sua casa para decorar, dar aquela estilizada, né? E você aí que possui nossas máquinas, quer trabalhar e ganhar dinheiro extra durante esse período, essa é uma ótima oportunidade, tá bom? Só lembrando que hoje vamos utilizar aqui a nossa máquina VS6040, tá? Nossa router com tubo de 60 watts, tá bom? Então se você está interessado, quer saber mais, é só me acompanhar até o final deste vídeo. Vamos lá? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva. 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 Bastante relevante para você. Então pessoal. Vou ficando por aqui. Deixo com vocês o meu grande abraço. E até a próxima.